É a pior coisa que tem nesse mundo A separação A vida sentimental Quando você gosta De uma pessoa Você já não bebe mais Você vegeta Nada presta O mundo pode estar fazendo soma Parece que está escuro Aqui mesmo Aconteceu comida Eu já quebrei copo Já derrubei tudo Onde eu vou eu penso E onde eu vou para o lado eu penso Eu vou para o outro Gente parece que não sai na mente Não É um sofrimento Que só Deus tem que orar o Pai Nosso Toda hora Para ver se você se concentra em alguma coisa Gente É um sofrimento Você não bebe mais não Acabou Você ali Você vai Você pensa na pessoa É um caso sério Mas a gente consegue A gente é só Pai Seu app de vídeos curtos Mas a gente tem que orar o Pai Eu vou para o Pai